Sua data de fundação, 12 de 2 de 1975, suas cores oficiais, verde, vermelho e branco, presidente, mestre Adam Astor, vice-presidente, Edson Assunção Júnior, direção geral de Carnaval, Marcos Paulo, Marcol, Carnavalesco, Amauri Santos, primeiro casal de Marçal em Porta-Badeira, em Corsena, e ela, a minha filhada, Juli Mari! Vocês! Você me é cantando assim, quero chamar, chamar, chamar! Que chamar! Com a capacita, feliz, a minha filha, 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 a minha fil Música Alegria, alegria no mundo Amazônia, Amazônia e Amazônia 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 Música Música